Vamos começar mostrando o que rolou nas areias da praia de Imbé, no litoral norte. Arena Mais Verão SBTRS Sesc bombando na beira da praia de Imbé. Veja o que rolou de emocionante por lá. E todos os anos ele faz uma visita aqui na Arena Mais Verão SBTRS Sesc. E esse ano não podia ser diferente. Lá vem ele, olha só, com todo o seu estilo. Seus tênis vermelhos, estilosos, óculos, curtindo uma folga. Sim, Beverly Hills, preparem-se, por quê? Todos os anos a Dani me desafia a fazer algum esporte aqui. E eu tô virando especialista em ganhar competições aqui na praia. Quer ver, ó, semana passada eu tacou a bola, ó. Pois é, e agora me falaram que eu vou fazer Slackline nisso. Slackline, só que assim, ó, eu mandei muito bem ano passado em Slackline. Editor, bota aí. Tá certo, eu não fui bem, foram três passos ano passado, três passos. Mas eu quero te dizer assim, ó, eu treinei o ano todo e agora vocês vão ver, eu vou atravessar esse elástico. Tô louco, mas eu sou o Red Slackline. Vamos lá. E mesmo depois do meu show do Slackline, ele quis tentar. Eu não sei, cara, eu treinei o ano inteiro pra isso. Eu realmente fiz... Olha a galera que me deu aula. Me ensinaram a fazer tudo direitinho. Mas é que fala a concentração. A Dani é muito boa. Só um pouquinho, Capu. Tu não tava vendo eu fazer? Não prestou atenção como é que se faz? Eu não sei porquê, mas eu sou um cara tão equilibrado. Eu sou um libriano, cara, entendeu? É que o meu esporte é outro, entendeu? Mas na verdade, eu não mando nada bem no Slackline. Quem arrasa mesmo é a Sofia. Diz aí, Sofia, qual é o segredo? Tem que ter concentração, olhar bem pra um ponto fixo e abrir bem os braços. E não ficar tremendo essas coisas. É isso que tem que ter. E depois do nosso esforço, nada melhor do que uma água gelada e um descanso. Não é mesmo, Capu? Arena Mais Verão SBDRS Sesc 2018. Tchau, tchau.